Atenção Inimigo perto do centro. É nosso, irmão. É... Tofa. Dois objetivos perdidos. Andaram o pessoal do inimigo acima. A gente vai em bravo. Eu aguardo. Bravo, eu aguardo. Caralho, velho. 27, 21, 23, mano. 18. 28, 16, 24. Esse último daqui, o câmera é bravo, hein, velho. Morre pra porra também, mano. Esse último daqui, o câmera, teve uma jogada de sorte. Aê, ganhei mais um emblema. Até que enfim, demorou pra cacete. Agora eu tenho que matar com arma secundária. Oba! Olha onde vai ser domination agora. Ponte. Ah, mano. Duas vezes, o mesmo dia não vai, mano. Nunca se sabe, né, velho? Ó, SCAR. Não, caramba. O que vai ter que ser SCAR? Caralho, é 39, 19, velho. Esse Luciano, 24, velho. 24, velho. Qual o carro foi 24, mano? Defendeu 24, velho. Caramba, cadê esse carro, moleque? Cooperando, velho. Cooperando foi top. E dessa vez, eu vou no mesmo esquema, mano. Aproveito e já faço o bagulho da snapper sem... Dominação. Ainda começou do mesmo lado naquela hora. Capulha, defendam as posições. Protegendo o Alpha. Vamos, Alpha. A gente tomou o controle. Estamos tomando, Bravo. Pô, mano, eles não apercebem nada, dá mó diferença. Você vai pra cá. O X e Bravo, vai. Tem um drone de radar pessoal pronto pra acompanhar. Perdendo, Bravo. Ataque de dispersão pode ser lançado. Oh, time, tem que me proteger aqui, time. Boa tarde, velho. Alvo travado. Hora de atuar. Cláudio protegido. Aqui, carregador 2-0. Alvo de classe. Ataque de dispersão da nossa alma. Trocando freitas. Estamos tomando Bravo. Nossa, cara, tá passando muita bomba ali no meio. Fui eu que joguei. Aquele... Não, velho. Cala a granada que tá pitando lá. Perigo, perto do tempo. Tem um drone de radar pessoal pronto. O X e Bravo, vai. Protegendo o B. O X e Bravo, perto do ferro velho. Pacote, perto de caminho com a caixa. Copiado. Jaguar 3-0 a caminho pra... A gente tem o Charly, a gente tem o Aguardo. Estamos defendendo o Charly. 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 A gente tem o B, Alpha. Estão precisando de você e B. Perdemos A. Perdemos B. Uh, eu não matei um. O X e Bravo, começando o Barredura. Vai lá, senhor Wilson. Oh, porra. O Wilson, vai no B, Wilson. Protegendo o B. Nossa, matei na coronhada, velho. Que lindo. Controle de radar pessoal pronto pra acompanhar. Ante inimigo acima. Joguardo, Jaguar 3-0 a caminho pra conversa de radar. Perdendo o Charly. Ação de swing que me gravo. Pacote de ajuda de mim pra caminho. Perdemos Charly. Protegendo-a. O inimigo tentou... Protegendo Charly. Estamos defendendo o Alpha. Estamos defendendo o Charly. Inimigo no pátio Vai no selo agora Caraca, vai treme tudo essa bagaça Vé, eu não sei onde que esses caras estão morrendo aí pra minhas Claymore Eu meti a bazuca ali na B de novo Nossa, joguinho no garrafo, tinha que ser na C velho Mano, tinha uma galera na C Tem um drone de radar pessoal Estão precisando de você e ver Ataque de discussão pode ser Inimigo no container Perdemos P Aqui é carregador 2-0, alto e claro Ataque de discussão lançado Meu Deus Porra, dog, já cheguei no 27 naquela hora, dog Ah, mano Nossa, velho Que lindo, mano Inimigo possui dois objetivos Preciso de reforço em Alpha Charles protegido Inimigo 7-7 Vemos Alpha Véi, sem nada na Sniper é muito ruim, cara Oi, Gu, bom dia, meu amor Bom dia, cara Cadê a dedeira? Tomamos o controle Pacote que ajuda a língua a caminho Ah, mano Ah, não acredito, velho Ah, não acredito, velho Estamos com todos os pontos No K2 Ô, velho, a gente tá dando trabalho Tá vendo? Ah, velho, eu preciso quebrar o bagulho, mano Sem minimapa eu não tô conseguindo jogar mais, velho Ah 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 Estão preençando de você em A Fecha a porta, fecha a porta Perdeu o Zá? É É É Ó Ó Ó Aqui Vamos bater, vamos bater Aqui Estamos roubando Alpha Estamos com um A Ai Ah tá Estão preençando de você em Frabo Não Então vamos Alpha Matei na coroia Ahahahahaha Vlog, vou postar essa de novo, doc Foi muito da hora, velho, botar os caras na coroia Vai Luciano Tá, porra... 40 velho 40 porra Não precisamos de você em ra... Pra mim já não dá mais Pra você não dá pra alcançar com a língua Não precisamos de você em ra... Alô, oi Ela tem que se buscar? É, não precisa Por que? Preciso de reforço e bravo Não precisando de você, Alpha Pergamos P Inimigo, pegue, pegue Ataque a ela A gente está em travo, aguardo Ok, pegamos Oi, caramba, oi, caramba Oi, caramba Oi, caramba Oi, caramba Oi, caramba Oi, caramba A gente está em travo, aguardo Oi, 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 oi Nossa senhora, Luciano Que legal Ai, do céu Oi, caramba Ai, quebra essa porra ai, time A gente está em bravo, não aguardo Todos os homicores, estão nos combinando Bora, time, bora, time Faz três, time Oi, caramba Tá te protegendo, Charlie Porra, me atrapalhou Mas, caramba, cadê essa... Ah, mano, eu não tô Nossa, três malucos ali velho. Espera time, espera time. Nossa, o velho também na nuca mano. Passamos a frente. Estamos tomando bravo. Ataque... Vai, mata um e morro, mata um e morro, tá foda. 79 no seu... Oi. Espera, deixa eu tomar a tenê. Estão precisando de você em vez. Disse o meu ciente, quem que é velho? Sei lá velho. É time ou não? É inimigo. Ah, então eu vou pegar B. O outro inimigo está tomando bravo. A gente está embarcando ele. Estamos com todos os pontos. Tem um drone de radar pessoal pronto. Cheguei 40 dog. Perdendo A. Bande inimigo acima. Perdendo salva. Protegendo B. Charlie, Charlie. Protegendo B. Tomamos bravo. Perdemos Charlie. Tomando Alpha. Preciso de reforço de Bravo. Bagote de ajuda amigo a caminho. Tomamos Alpha. Inimigo certo. Porra. Nossa senhora. Que estrago velho. Olha o golpe aí. Primeiro velho. Os dois velho. Vai go touch. Touch. Yeah. Arrebentando o cara velho. Não velho. Essa foi digna hein. Senta aí filho. Quer comer pão? Espera aí que o papai vai postar um negócio aqui rapidinho. Espera aí. Espera aí. Vamos ver de novo. 44 barra 24 velho. Nossa mano. Foi lindo. Foi lindo. 20 defesa Dog. Dog. 20 defesa Dog. Cadê a missão para isso mano? Não sei. Não sabe?